53. Shops. Lojas. Nós estamos à procura de uma loja de desporto. Nós estamos à procura de um talho. Nós estamos à procura de uma farmácia. É que nós queríamos comprar uma bola de futebol. É que nós queríamos comprar um salame. É que nós queríamos comprar medicamentos. Nós estamos à procura de uma loja de desporto para comprarmos uma bola de futebol. Nós estamos à procura de um talho para comprarmos salame. Nós estamos à procura de uma farmácia para comprarmos medicamentos. Estou à procura de uma joelharia. Estou à procura de uma loja de fotografias. Estou à procura de uma pastelaria. Eu tenciono comprar um anel. Eu tenciono comprar um rolo fotográfico. Eu tenciono comprar uma tarte. Estou à procura de uma joelharia para comprar um anel. Estou à procura de uma loja de fotografias para comprar um rolo. Estou à procura de uma pastelaria para comprar uma tarte. Estou à procura de uma loja deusted e, portanto,